e aí galera beleza vamos continuando com a série de conflict desert storm vamos agora para a missão comunicação breakdown eu tentei gravar essa missão aqui mas eu tive problemas então vou fazer uma nova tentativa aqui essa missão aqui é perigosa missão muito traiçoeira essa daqui e aí 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 E aí, merda, eu tomo cheio no pés, Kossu. E aí, merda. O que é isso? 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 É foda. tem que ser o Johnny desce os caras focaram só ele também mano, acho que eu não gosto muito de avançar com pouca HP aquela porta que eu poderia abrir, ela abriria ali ó inclusive até vou ter que abrir ela mano porque depois eu acho que vai ter um tanque de guerra aqui na hora que eu voltar, então aqui é uma alternativa se o cara não abre aqui depois o cara se encerra vai ter um helicóptero também essa missão vai ter um helicóptero também essa missão e aí e aí Tchau, tchau, tchau Tchau De olho não tá dando pra ficar aqui não Só se ferrando Tchau 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 Acho que eu tenho medo de ti é Tchau 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 Tem que plantar uma C4 Tchau 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 peguei a arma de todo mundo ali, se por acaso alguém ficar sem munição depois eu passo com o Bradley que é uma parte perigosa velho só o antiaéreo para o Connors e aí e aí Aí sim, esse jogo não tem muita tolerância para erro. Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, acho que esses inimigos que eu alertei é que eles deram a volta. Ah, acho 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 que eles deram a volta. Ah, tipo... Ah, acho que eles deram a volta. Ah, assim ela vai atingiu. Vamos lá. 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 Eu vou deixar preparado o negócio aqui. O que ele está plantando aqui? Será que explode isso aqui? Ah, deu certo! Aquilo ali deu para plantar também. O que ele está plantando? Para não perder o progresso. A não ser que viagem esse cara não poderá se furar em cima do veículo. Tem que descer. Mano, tiro que nem um louco aqui. Vamos embora, cara. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos em frente! Pega-se! Pega-se! E aí Aplanta, aplanta Pega ele agora! Só te vejo em mim A mim, a mim A mim, a mim A mim, a mim Vamos ver se eu consigo fugir sem o veículo aqui Tá meio ruim te pegar ele lá Nossa, o pirulito tá saindo faíscano em cima que viagem É, não adianta mano, tem que pegar o veículo Olha, esse foley toma cada dano que olha meu Absurdo isso, cara Não adianta 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 Se추ando Amor Se trata Escolacey Ah, não adianta vou pegar ele de novo ah desgraça é muito roubado olha lá Kurohum mas que galera hein mano beleza o Bradley ganhou um pouco de XP só Folly também Connors também ah o o Jones ele caiu duas vezes ele perdeu o XP ele perdeu o XP do nível 6 essa missão aqui é uma missão complicada mano mas então é isso galera vou encerrando aqui mais uma missão aí da série de Conflict Desert Storm 2 próxima missão a gente vai para Paul vou ficando por aqui muito obrigado a todos e falou e aí e aí